Presidente, a Argentina tem um papel importante no turismo brasileiro e a Embratur pretende aumentar ainda mais esse fluxo de turistas de lá para cá. O que o governo está fazendo para aumentar a vinda de turistas argentinos para cá? Nós estamos trabalhando com campanhas, nesse momento nós temos uma campanha no ar, não só na Argentina, mas em seis países da América Latina, porque o Chile subiu muito também. O Chile é o terceiro maior emissor de turistas para o Brasil, primeiro a Argentina, segundo os Estados Unidos, de quem nós estamos tirando os vistos agora, e depois o Chile. Mas são seis países, estamos investindo 10 milhões, porque a Argentina realmente é muito importante, esses países são muito importantes, sobretudo agora, neste verão, e com a questão do câmbio. O câmbio do Brasil está mais barato, então nós queremos aumentar o fluxo, e o fluxo está aumentando. Nós temos 1 milhão e 750 mil argentinos que vêm para o Brasil, e a nossa expectativa é que isso aumente. Está tendo essa campanha em todos os países da América do Sul, existe alguma expectativa no número de turistas argentinos durante esse verão agora, essas férias deste ano? Nós já temos comprovação de um aumento de em torno de 20%, mas nós esperamos que possa aumentar mais ainda, e para retornarmos àqueles grandes números de 2005, grandes números de argentinos. A Argentina é importante, porque se você somar o que os argentinos gastam no Brasil com o que os brasileiros gastam lá, ao todo são 12 bilhões de reais por ano, são 3 bilhões de dólares por ano. Isso é muito dinheiro, e com o turismo vem negócios, vem empresários, vem feiras, não só o turismo de lazer, mas o turismo de negócios. Então, o que está acontecendo é que hoje nós temos 11 cidades brasileiras ligadas à Argentina por voo, e 4 cidades argentinas. Antes era uma só, era Buenos Aires, agora tem Córdoba, Rosário, Córdoba, Rosário, e tem mais uma que está me faltando aqui na memória. Então, isso muda muito, porque você tem multidestinos em todos os lados. As pessoas vão a um ou dois, ou três lugares. No caso de Mendoza, que é a cidade que me faltava na memória, que é do vinho, e que é boa. Então, o que nós olhamos para frente é uma integração maior, e nós precisamos investir. Quanto mais o Brasil investir, a Embratur não tem sempre tido recursos suficientes para investir, mas quando tem, nós temos investido nessa região também, principalmente, porque dá retorno. Veja que 3 bilhões de dólares no movimento bilateral, porque é importante eles também ganharem dinheiro. Ganham os dois, porque aí ficam todos os dois lados felizes. Mas o impacto na economia é maior do que isso, porque são 53 setores do turismo. Então, quando esses 3 bilhões entram, eles circulam e se multiplicam por mais bilhões. Se nós entendermos o turismo assim, nós vamos entender como é que o turismo pode ajudar a desenvolver o nosso país, como é que o Brasil pode se desenvolver, promovendo o turismo lá fora, trazendo o turista para o Brasil, e com isso trazer também investimentos, porque à medida que os turistas internacionais vêm, os investidores vêm. O caso do Brasil, em especial Santa Catarina, é o caso no qual o setor imobiliário cresceu com a presença dos argentinos. Então, no caso da Espanha e de Portugal, é o setor imobiliário que sustenta, é o setor imobiliário turístico da segunda residência que sustenta aquelas economias. Então, nós temos que levar o turismo cada vez mais a sério, porque ele pode fazer muito pelo Brasil. São 252 voos diários, semanais, aliás, entre Brasil e Argentina, ou de lá para cá. É suficiente esse número de voos? Pode aumentar? No verão aumenta, a aerolínea está fazendo 3 voos diários, a Gol aumentou, todos aumentaram para média de cidades. O Nordeste está completamente interligado, tem Natal, tem Fortaleza, então, realmente, nós estamos falando aqui de uma interligação muito forte e muito importante. Eu não diria que faltam voos hoje, não. O que nós temos é que rodar o turismo mais ao longo do ano, não só tão concentrados na temporada, mas criarmos elementos de promoção que traga mais turistas ao longo do ano, porque, além dos voos frequentes, nós temos charters. Eu vou usar um exemplo da região sul, que é conhecido, só Florianópolis vai ter 600 voos charters durante o período de verão. Então, não falta ou não, o que falta é conseguir alongar as temporadas, fazer com que as pessoas venham mais tempo ao longo do ano. E aí a campanha é fundamental, né? A campanha é fundamental, nós temos comitês nesses países, desenvolvimento e turismo, que se reúnem, nós precisamos de promoção. Mas agora, com o câmbio favorável, a nossa expectativa é de que, com promoção e o câmbio favorável, o turismo da região cresça muito. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho